Hey, hey, hey Chegou a hora de falar Vamos ser brancos Pois quando preto falo branco O calor desta sala Quando eu uso os tramancos Cabelo vem da África Junto com meus santos Tem ela do luxo Cheio de rebolo Dos vantos Batuques, toques, mantingas Danças, tranças, tranças Eu quero ouvir São Paulo Chega! Vem! Se eu quero puxar E quanta! Se eu quero enrola Deixa! Se eu quero cobrir Deixa! Se eu quero ap transformar Deixa deixa alma Deixa palunçar Se eu quero puxar Deixa! Se eu quero enrola Deixa! Se eu quero cobrir Deixa! Se eu quero apanza Deixa, deixa a alma, deixa a balança Respetem meus cabelos brancos Chegou a hora de falar Vamos ser brancos, não sei o que Pois quando preto falo branco e calo Deixa a sala com o veludo nos tabancos Cabelos irá brincar junto com meus santos Com horas do luxo, com beijos, revolucionos, meus bandos Baixo que estoques, mandigas, danças Eu quero ouvir mais uma vez Chega! Eu quero que isso aí Canta! Eu quero que isso aí Deixa, deixa a alma, deixa a balança Eu quero que isso aí Deixa, só quero enrolar Deixa, só quero colorir Deixa, só quero a senha Deixa, deixa a alma, deixa a balança Deixa, deixa a alma, deixa a alma, deixa a alma Get, deixa a alma, deixa a alma, deixa a alma, deixa a alma Se inscreva no canal Se inscreva no canal